É, tá aí, cheguei ao level 20, e agora, quando chega a esse level, desacredita da própria capacidade e acaba deixando se levar ao medo de prosseguir, de não conseguir jogar mais depois disso, pronto, upei, agora cheguei ao level máximo, e não, mano, não é assim, não é uma tarefa tão simples. Hoje, existe dois tipos de level 20 na Games Club, um que jogou com vários levels baixos pra conseguir atingir o tão sonhado level 20, e outros que jogam sério com o nível que tá no atual, se tá 18, joga com 18, se tá 19 com 19, 20 com 20, e assim vai conseguindo alcançar o famoso level 20 e se tornar um real level 20. Quando você realmente entende o papel do level 20 de fazer jogadas inteligentes, de estudar e ler o jogo, você vai desenvolvendo cada vez mais, entrando cada vez mais dentro do jogo, fazendo jogadas inteligentes que até as pessoas que estão vendo a sua cam desacreditam. Por que tanta violência, parceiro que me mordeu? ... ... ... Título ... ... ... ... ... ... ... Você realmente está levando essa coisa para Counter-Strike 2? Deixe-me mostrar para você onde comprar alguns equipamentos de louco. O que? Obrigado, cara! Eu dou-te uma. Tenha divertido esperando o próximo, loser! Keydrop, para o novo jogo, com as novas skins. Coloca aí o negócio. É muito engraçado que existem diversos players diferentes na Games Clan. Um dos players que chora muito. Um dos jogadores que reclama muito. E um jogador mais casual que eu me posiciono. Um jogador que está focado e tudo está bom para ir. Os caras achando varanda, achando negócio que ela está parada na meia. Quem puxou o meio foi possíveis! A sua parte é minha, rapaz! Vou fome, mano. Não, matou. O que é? Vem, galera, vai ver, vai ver, vai ter um cara, vai ver quem tem esse caralho. Olá, cara, ninguém vê, ninguém vê, ninguém vê. O cara chora e não fica vivo, mano, fica desmado com isso. O GC tá cheio de gente assim, não sabe nem o que tá fazendo, quer reclamar. Só pra resumir, basicamente esse cara tava extremamente puto, que é o que acontece muito com a rapaziada que joga na Games Club. Pelo menos assim, algumas pessoas, tá? Não tô falando em geral, não só também na Games Club. Acho que vocês já devem ter encontrado algumas pessoas desse tipo jogando aí no Premiere ou em qualquer outro modo de jogo. Eu tava jogando um Super Bank, eu nunca fui um cara de beitar, tá bom, pessoal? Eu não gosto de beitar, eu sou, pelo contrário, eu sou entre. Entre não tem beiter, tá ligado? Então ele começou a afirmar isso pelo fato que eu tava matando mais, sacou? Mas o cara, tipo, sem argumento algum, velho, sem argumento algum. Fica beitando, deixa eu falar que tá beitando, olha aí, ó. Ele quis falar, 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 falar. E isso aí, de certa forma, é chato, porque pra quem tá jogando solo da vida, entendeu? E quer upar, desiste muito por conta desses motivos, entendeu? Porque as pessoas são tóxicas, e essa é a realidade. E eu, particularmente, tô bem de boa. Nessa partida ainda eu levei um pouco o nível ainda, zoei um pouco mais. Começa a fazer que nem eu, mano, começa a beitar pra ver se você mata. Tô fazendo meu play, mano, tem que ficar discutindo com ninguém, não. Agora a cara ruim que fica só falando, ai, tá beitando, tá não sei o que lá, não faz nada, é foda. Mas, normalmente, eu prefiro ficar na minha, só trocando ideia federalmente, e por aí vai. E pra mim chegar o level 20, cara, foi diversas partidas nesta pegada. Então, não é fácil. O level 20 é um level mais complicado de você alcançar, certo? Pelo fato de que tem mais jogadores competitivos, e tipo, a cada level que você sobe, você joga com melhores jogadores. Então, isso aí vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Até se chegar a um ponto de você ser o melhor, ou você competir com a galera dos melhores, entendeu? Essa é a pegada. Passa dois varandas e vem três fundos, mano. Os dois primeiros vai na varanda, tá? Vem cá. Vem cá. Passa a bomba, gente. Ativate a bomba. Bomba foi plantada. Ficou assundo aí, mano. Peguei meio. Vamos pegar essa capa. Onde está a arma? O que é isso? 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 O que é isso?